Vou explanar o Gui aqui, o Gui ficou puto com essa situação. Tem um restaurante aqui na rua, o Uruguai, é uma churrascaria legal. Não é nada demais, assim, mas é um restaurante... É de bacana, é de bacana. É um restaurante legal, assim, para muito executivo e tal, mas... É uns 200 por cabeça ali. Por cabeça, exato. Não é uma coisa absurda, mas dependendo do lugar que você tiver como referência... Para um almoço de quinta-feira é uma coisa, né? Muita gente faz almoço, reunião e tudo mais. O Gui é um cara que às vezes ele está de bermuda, às vezes está de meia na canela. Usa um dunk. Usa um roboné, blá, 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 blá. Cara, aí outro dia ele foi almoçar com a namorada no... Com a esposa, desculpa, no... No Uruguai. Quando o Gradim, que é o nosso gestor, viu ele lá, falou... Pô, e aí, meu, está ricão, hein? Está não sei o que lá. Aí ele, pô, é, estou... É que a gente está comemorando uma ocasião especial. Ele falou assim, pô, imaginei. O que ele quis dizer, pô? Você normalmente não frequenta aqui. Você não frequenta aqui, não é natural você aqui. Entendeu? Por conta de, às vezes, impressões que a pessoa passa no dia a dia. E, pô, o Gui não tem 500 pau para pagar um almoço? Pô, o moleque tem dinheiro, viu, irmão? Mas é... É um pouco do que passa, né? Como essas coisas passam impressão, né? Mas eu acho que o resumo disso é a intencionalidade, sabe? Qual é a percepção que você quer instalar na outra pessoa? E seja intencional em relação à mensagem que você quer passar e não acidentar. É, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui e pedir a impressão que a gente passa aí para os caras, hein? É, é verdade. O estudo. Porque eu estou... Eu estou do jeito que eu venho todos os dias. Eu também estou mais ou menos... Eu só uso o camiseta da paleta. Vai, vai, amassa, amassa. Mano, amassa. Eu acho um absurdo o Lucas... A gente foi colocado em uma posição muito ingrata agora. Deixa, vamos fazer no off. É, não. Sabe o que acontece? Aí eu vou para um outro livro, que é o... E também para vendas, tá? Isso é muito importante, porque o vendedor dá muito mole nesse ponto. Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Boa. Pô, o Gradim falou que foi o livro que mudou a vida dele, cara. Tem gente que leu o contrário. Como fazer inimigos e irritar pessoas. Cara, ele cita... Não tem dúvida. Ele cita um cara que foi uma prisão cinematográfica que aconteceu em Nova York, chamado Tio Gans, né? E, cara, o Tio Gans trocou tiro com a polícia, fugiu e o caramba e tal. E no final matou um montão de policial. E aí, quando finalmente mataram o Tio Gans, no casaco, na jaqueta dele, tinha uma carta, abriram e na carta tinha. Tudo que eu fiz foi por amor, né? O cara matou vários policiais por amor. Qual que é a moral da história? A coisa que mais afasta uma pessoa da outra é a crítica, né? Então, mesmo que eu queira que você melhore, te criticar abertamente não necessariamente vai te ajudar. Muito pelo contrário. Vai estalar uma opinião negativa. Entendi. Você está em cima do muro, entendi. Não, cara. Olha só, os caras são cagados. Você, você... Os caras são cagados. Não, mas eu vou fazer o jeito certo. Você atua em vendas. Qual que é a cagada que eu mais vejo o vendedor fazer? Fazer afirmação em relação ao cliente. Cara, olha que resultado ruim você tem. Olha aí, cara. Olha como isso aqui está desordem. Tipo, colocar a pessoa para baixo para tentar vender. Eu vou te falar. Afirmação. O vendedor não afirma. O vendedor pergunta. Eu já vi. É tipo assim. Essa é top, hein? Repete, repete. Olhando para a câmera. Qual que é a câmera dele? Essa ou essa? Mestre da viralização. Aquela ali. Olha ali. Vendedor não afirma. Vendedor pergunta. Porque quando você afirma, você afasta. Quando você pergunta, você gera reflexão. Então, você acredita, Kaique, que hoje a maneira como você se veste está te ajudando a conquistar seus objetivos? É, não. Não está, não está ajudando. Então, já temos uma opinião. Aulas. Foi bom, ele foi bom. Essa aí foi, viu? Porque, tipo, se você quiser que eu sou um mulambente, mas ele fez isso só perguntando a você. Vai. Vendedor. 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 Vendedor.